Fala galera, o Russell Player aqui trazendo mais um vídeo para vocês e dessa vez estamos aqui com uma família épica de espinossauros e galera, galerinha, já estou aqui com o ninho, a gente está com o estego também ali em cima, que a gente vai tentar caçar ele a gente viu ele ali, já colocamos aqui o ninho para já nascer o nosso filhote, porque a gente já vai ter carcaça porque a gente vai tentar ali pegar o estego, não sei se vai dar certo, pode ser que não ele está bem ali em cima escondido e a gente vai pegar ele, a gente encurralou ele aqui, não tem como ele escapar porque aqui é a única descida que tem e também pessoal, a gente escutou aí um grito de Tere, aliás está lá a cabeça dele eu já ia dizer, tem um Terezino ali também em cima da montanha, mas bom, vamos ficar aqui então com o nosso ninho a gente já tem basicamente 19 pontos, como vocês podem ver, e 48 de comida, o que já é bom, já dá para nascer aí o filhote de repente e bom, vamos ficar aqui então um pouquinho esperando, ali está o Tere, o Tere não, desculpa, ali está o Tere está gritando lá aliás ali está o estego já descendo, tomando água, ele está ameaçando a gente coitado dele, sério ele não tem como escapar, porque se ele correr a gente vai pegar ele, então ele sabe que a única saída é subir lá para cima e talvez fazer a gente se atirar, né, sei lá, vai saber a estratégia dele deixa eu ver aqui, está tudo ok por enquanto, está beleza ali em cima tem um Terezina vindo, ok e aqui a gente já está com o ninho também, né, já está quase com os pontos tem mais ou menos 19, se eu não me engano, e é 25 então, temos aí um tempinho até nascer o ovo e também o filhote opa, tem dois carnes vindo ali se esses carnes enxergarem o nosso filhote que vai nascer no futuro, vai ser um problema então a gente vai ter que eliminá-los rapidamente o que ele está fazendo, está gritando toda hora? tá, eu vou gritar para aqueles carnes ali, ó o estego está lá ainda, ok opa ah não, que eles vão tentar pegar o sério que eles vão tentar pegar o espino? a nossa fêmea? sai daqui vai para lá cadê? olha, olha vai pegar o outro vamos pegar, vamos pegar, vamos pegar vou correr, corre ele, corre ele isso, vai para lá agora, vai fugir vai tentar peitar aqui os espinos olha ali eles vão pegar o Teresina caraca, coitado do Teresina pelo menos de fome e descende a gente está bom, né? então não vai precisar caçar agora se bem que a gente tem que caçar para o nosso opa, vai para lá vai para lá se bem que a gente tem que caçar para o nosso filhote, né? no futuro vamos abaixar aqui e tentar pegar ele também caraca, está cheio de dinossauro aqui, caraca está sinistro, galera sinistro vou tentar pegar aqueles tegos ali, será? vou tentar pegar aqueles carnos se bem que carnos é muito rápido não sei se a gente vai conseguir ó ó o carnos zoando aqui, ó que isso? está zoando a gente vou pegar ali, ó se prevenido toma já era, já era, já era, já era ai quase peguei eu falei, carnos é muito rápido eu não vou tentar ir para cima do Teresina porque não tem porquê, né? aliás se bem não, não tem porquê, galera porque a gente tem bastante comida, né? tem o Estego ali em cima e o Estego acho que está tentando sair ali, ó o que é isso? esse cara está muito louco muito louco vou tentar pegar o Estegossauro ali vou ameaçar ele vou tentar pegar ele, coitado a gente já prendeu ele ali em cima tem um Teresina que está gritando toda hora mas vamos tentar pegar esse cara aqui, ó aí, ó o Espírito está vindo, beleza vamos pegar ele beleza, vamos pegar ele aqui, ó o Estego está vindo vai lá, Estegão vamos ver do que que tu é capaz, meu amigo ó nossa, o Espírito já foi para cima quase que derrubada vou pegar, vou pegar agora, agora ai nossa me acertou me acertou? não nossa, só passou perto ah, está me ameaçando, Estego está me ameaçando? ó, está derruba para mim agora, agora, agora aí, mordi nossa, me acertou beleza me acertou uma ok, tranquilo será que ele está bastante ferido? porque o nosso Espírito ali a nossa fêmea conseguiu acertar ele tá, você está aí para cima de novo, ó nossa fêmea foi para cima peraí calma calma peraí aí, ó, tranquilo vamos lá, vamos lá, vamos lá não pode deixar a nossa fêmea ai, 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 ai agora aí, acertei ele já era, galera já era, conseguimos perfeito ele só acertou uma vez a gente, né vamos lá, vamos comer tranquilo aí tem que encher um pouquinho e também tem que recuperar a estamina, né então eu vou deitar e também recuperar a minha vida porque eu estou com sangramento e sangrando então eu vou deitar aqui um pouquinho eu acho que a nossa fêmea ali está de boa ela deitou também então está tranquilo opa, houve alguma coisa tem um anquilosauro ali, galera tem um anqui está bem lá longe das plantinhas ó, nossa fêmea já está de boa caraca nossa fêmea é de aço mulher maravilha beleza a gente caçou aqui então o anqui está de boa galera, a gente está no hardcore aqui então essa carcaça vai sumir rapidamente então a gente vai ter que se ligar muito, galera vamos comer aqui, né senão a gente vamos comer aqui senão é capaz de sumir e a gente nem conseguiu se alimentar direito, né então bora comer o que é isso? estou ouvindo um orodromeus, parece mas vamos comer aqui vamos lá, se alimente o pior é que eu estou com sangramento mas é só um, né então está tranquilo aqui, só comer um pouquinho mais deixar para o filhote claro só mais um pouquinho mais uma mordida e já era aí, perfeito agora que a gente mordeu a gente deita e recupera um pouco mais da nossa estamina olha os carnes ali eu acredito que os carnes não vão tentar ir para cima da gente por causa que a gente é um espino, galera e eles são simplesmente os carnes se bem que tem um ali, agachado vou me levantar para mostrar para eles quem é que manda aqui na parada vou pegar nossa, eu podia pegar aquele ali e ele já era, galera eles estão testando a gente nossa paciência sumiu a carcaça aqui a gente vai ter que caçar mais olha ali, estou tentando pegar um olha o dromeus olha o dromeus correndo ali ah, aquele cara não já era ah, aquele cara não já era toma ah, quase peguei nossa, quase peguei quase, passou perto essa a gente tem que tentar levar ele para o nosso ninho, né que é bem ali, ó ah, eu estou com sangramento, galera não posso ficar brincando assim não dá toda hora ó, já tem um ovinho, galera já dá para chamar beleza, tem um ovinho eu vou deitar aqui, ó perto do nosso ninho para ficar protegendo e também já recupero a nossa fêmea está frenética, galera não está nem aí, ó está frenética olha lá, galera o que é aquilo? tem um Anki brigando agora com dois carnos e chegou um Xantunga lá no fundo ainda caraca vamos recuperar aqui ó, já acabou boa, boa acabou o sangramento perfeito agora é só aguardar um pouquinho tem o carno ali de boa também tá, está tranquilo ei, lá em cima fechou nossa, lá em cima fechou o Zerbivro, galera será que vai ter uma super manada de repente, né tem o Orodromeus gritando muito sério o Orodromeus gritando muito e pelo visto é o Orodromeus ancião que é o Orodromeus mais alto no caso aqui do servidor olha lá o que é aquilo? os caras estão tretando ali em cima não sei o que está acontecendo os carnos estão meio loucão em volta ah, eu acho que é por causa dos carnos ó, derrubaram o carno boa derrubaram um dos carnos ali olha o Orodromeus aqui, ó tenta pegar aquele Orodromeus toma pega, pega, pega ah, quase peguei quase peguei passou perto essa já vou deitar aqui de novo audacioso esse Orodromeus ih que isso está atacando nossa fêmea que isso opa, opa, opa volta aqui Xantunga atacando a nossa fêmea que isso agora com dois ele vai fugir vem então vai vir então vem toma vou morder volta aqui volta aqui não dá pra gente se afastar muito do ninho, né nessa perseguição o que está fazendo? olha isso gastei muito estamina com a coisa atrás desse bicho volta aqui volta aqui tá, vamos voltar ali pro nosso ninho porque não dá pra deixar pra trás caraca o que foi isso? ah, tu vai vir então vem vem então caraca, tá agressivo esse bicho tá agressivo beleza vamos deixar ele pra trás aqui e tentar voltar pro nosso ninho vou chamar nossa fêmea a fêmea tá vindo agora a gente vai ficar mais próximo do ninho porque é muito melhor aquele xantunga ali não pode se aproximar tanto da gente aqui, né além do mais aqui é bem pequeno então ele pode bater em qualquer árvore aqui facilmente e assim vai prender ele e a gente já pega olha lá já tá voltando galera ele tá protegendo o território dele eu acho já vou gritar pra ele aqui também isso, vai embora vai embora isso aí não pode com dois já dá pra chamar aqui o filhote então a fêmea já tá chamando e daqui a pouquinho vai nascer o nosso espininho galera nosso filhotinho espininho e daqui a pouquinho ele vai nascer então já vamos deitar aqui e esperar ele aparecer, né vamos ver será que vai aparecer? vamos ficar olhando apareceu aqui o nosso filhotinho olha como ele é pequeno, galera não dá nem pra mostrar direito porque ele é minúsculo mas ele tá com esquinha aqui nossa, galera é o macho é o filhote macho caraca, muito da hora galera, deem o nome pra ele aí pro nosso filhotinho pequeno deixa o nome aí olha ali ele bem pequenininho ali, ó bem pequenininho galera bem pequenininho não dá nem pra ver ele direito que ele tá dentro da grama ali, ó ó, que bonitinho pessoal que bonitinho ele ali o pior é que ele precisa se alimentar, né então a gente vai ter que caçar alguma coisa logo logo, logo cara, ele é muito pequeno caraca, olha isso minúsculo vou ficar protegendo ele aqui, beleza tem um Anki vindo ali, ó acho que ele nem viu que ele tá com o filhote perfeito vem filhotinho toma água aí aproveita caraca, sério olha ali, ó o Anki ele nem viu porque ele tá tentando lutar com o Carnotauro então ele pode vir aqui pra cima e a gente vai pegar ele aproveitar ele tá se aproximando se aproximando eu vou tentar empurrar pro nosso filhote lá isso, vai pra lá isso, vai pra lá tem que cuidar o Carno também porque o Carno tá aqui atrás tem que cuidar ele vai, vai, vai vou empurrar ele aqui empurrando o Anquilosauro pro nosso filhote aí, ó perfeito, galera ele mordeu a isca perfeito e agora o momento agora o momento agora o momento vai, pega ele pega ele isso, isso morde, morde morde nosso filhotinho que cuidar nosso filhotinho aí, mordi nossa 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 quase acertou nosso filhotinho quase não, nosso filhotinho tá ali embaixo nossa tô mordendo morde aí, galera conseguimos e eu não sei como galera o nosso filhote eu até prendi a respiração aqui porque o nosso filhote ficou vivo ele tá aqui vivo vocês podem ver, galera é sinistro o nosso filhote estrave hashtag filhote sinistro galera filhote sinistro conseguiu sobreviver e tá ali de boa ali, ó o nosso filhotinho pequenininho bom, galera a gente vai ficando por aqui então espero que vocês tenham gostado se divertido esperem o próximo episódio aí eu tô muito machucado então a gente vai ter que deitar agora e aguardar, né a gente curar as feridas e também nosso filhote que comer se alimentar bem e partiu pra próxima caçada tem aquele Teresina ali gritando pra gente toda hora mas então é isso muito obrigado a todos a gente vai ficando por aqui não se esqueça de se inscrever no canal e também deixar aquele seu likezão e também clicar no sininho então é isso muito obrigado até mais e tchau